Caraca, caraca, você que comprou o Wii U, tá feliz porque vai ter jogo novo no final do ano, não é? Tá guardando aí seu dinheiro? Tá aí juntando durante um ano pra comprar aquele jogo, aquele jogo de Natal, que vai vender console pra caraca, que vai fazer você ter orgulho do aparelho que você comprou no lançamento, que ficou anos e anos aí sem ganhar muitos jogos e excluído das tripares. O que que você vai esperar? Um atraso! Pois é, a Nintendo acabou de confirmar que o Zelda do Wii U vai ser adiado para março de 2017, o jogo que foi anunciado para final de 2015, que foi adiado pra 2016, pra onde esse ano agora? Cara, o que que aconteceu? Vai sair ano que vem! Ai meu Deus, cara, não tem como ficar feliz com isso. O jogo que já, o console que já não recebe jogos tripares, agora vai ser adiado. Ah, porque a gente tem que polir, eu sei que tem que polir. O que que a gente sabe do jogo? É só aquele vídeo da demo de 2015, cara. E, mas nada, sumiu, acabou, não tem mais nada do que você pode esperar. Ai, sumiu. Cara, a gente não sabe nem qual é o enredo com a história, porque o link tá azul em vez de verde. Ninguém sabe, cara. E o pior é que o jogo só vai sair no final ano que vem. E tipo, o que que a gente vai ter no lugar? Nada? Pois é, tão adiando tudo quanto é jogo, cara. É porque a gente tão querendo parar de produzir o Wii U pra fazer o NX, porque parece que o NX também vai sair junto. Inferno, sei lá o que que eu posso esperar disso. Eu sei que fico bolado com essa história aí, porque simplesmente um jogo que muita gente tá esperando, uma franquia que faz a Nintendo vender, não vai ter jogo, cara. Ai, caraca. Mas vamos fazer o quê? Vamos esperar, vamos esperar. Porque o povo é paciente mesmo, né? Nintendista é muito... tem que ter o fã-service pro Nintendista. Senão a Nintendo não vende. Sem fã-service não dá certo. Ai, vamos lá, vamos esperar, né? Vamos lá, gente. Comenta aí o que você acha sobre essa história do Wii U receber o seu jogo em março, Zelda. É estranho lançar em março, né? Não deveria lançar no Natal, que vem demais. Enfim, o que você acha aí? Comente aí a sua opinião. Dê seu like aqui, se inscreva no canal para mais vídeos. Fica por aqui, muito obrigado por ter assistido. Fui! E até o próximo vídeo. Tchau.